Música Foi assim que terminou o último jogo do Atlético no Gigante da Pampulha E vai ser nesse clima de pressão que o Galo entra em campo hoje contra o Cuiabá de novo em casa A gente entende a reclamação do torcedor, a gente entende a fúria do torcedor Porque num momento decisivo a gente perdeu Os gritos de vergonha vieram ainda durante a derrota para o Botafogo na última rodada Aliás, o Atlético não vence a duas partidas Porque antes do duelo contra o time carioca, empatou com o São Paulo no Morumbi Última partida em casa do Campeonato Brasileiro Espero que a gente consiga fazer o resultado Já que na última rodada em casa a gente deixou a desejar A gente está numa expectativa muito boa para que a gente consiga esses três pontos Para que também possamos conseguir o nosso objetivo Que é essa classificação para Libertadores Para cumprir o objetivo de garantir a vaga direta O Atlético precisa vencer o desesperado Cuiabá Que briga para não ser rebaixado para a Série B do ano que vem O time cuiabano vem de três jogos de invencibilidade Mas para quem precisa de qualquer jeito mudar a fase E a moral com a torcida Nada disso pode ser mais forte do que terminar o ano com uma meta cumprida Esse foi um ano muito complicado para todas as áreas Para quem está com o microfone, para quem dirigiu o time Que eles não têm prazer em estar nessa fase Para os atletas eles não têm prazer Dói no bolso deles também Eles perderam uma premiação fantástica que eles tiveram ano passado Que me parece que até foi parcelada no salário Esse ano de qualquer forma prejudicou todo mundo E doeu muito no coração do torcedor A gente já protestou, eu já briguei aqui e tal Só que é o último encontro com o Atlético Já pedi isso essa semana, eu vou bater na tecla mais uma vez Vamos apoiar o Galo A gente já protestou, já jogou pipoca nos caras Já jogou refrigerante Vamos empurrar o Galo Colocar o Galo na Libertadores da América Que é importante a Arena MRV estrear numa Copa Libertadores da América E ano que vem Na segunda-feira aqui vocês podem ter certeza Que o Fael maluco do microfone vai estar de volta Nesse momento Fechado com o Galo Apoio e barulho total do Mineirão E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí